Bom dia, meu irmão e minha irmã, renascidos em Pentecostes e a todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo. Mais uma vez vamos aqui rezar o texto de São Francisco, este homem que deu sua vida pelo Evangelho, que dedicou na pregação da Palavra, na humildade e no amor. Então, para iniciar, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, meu Deus e meu tudo. São Francisco de Assis, como todos vocês sabem, é um santo italiano, viveu ali por perto do ano 1200, por ali, e pregou a pobreza, chamava a pobreza de irmã pobreza, era amante da natureza, hoje, se fosse hoje, estaria fazendo a coisa certa com a ecologia. Então, ele que se deu a Deus, se despiu de todas as coisas do mundo para pregar o Evangelho, se despiu das riquezas que ele tinha, que sua família tinha e foi ao encontro da pobreza. A pobreza que hoje, tanto nos falta, não a pobreza material, mas a humildade de ter e ajudar aqueles que necessitam. Isso que São Francisco fez, isso que São Francisco vem nos pregar hoje, ajudar as necessitados. Jesus, porque Jesus diz que pobres sempre tereis, então, em todas as épocas, sempre vão existir pobres e nós precisamos repartir aquilo que nós temos com os mais humildes. Aquilo que está em nossa casa sobrando, às vezes nem sobrando, porque São Francisco entregava até a roupa do seu corpo, como ele fez, quando sentiu-se chamado por Deus e o seu pai ficava ali cobrando as coisas, ele se despiu e agora disse, eu tenho um Pai do Céu que vai me dar tudo. E foi assim que aconteceu. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Silvana. Meu nome é Sebastião. E nós estamos aqui hoje para contemplar o texto de São Francisco. E dizer que São Francisco, ele nos acolhe na nossa pequenez, nas nossas dificuldades. Ele acolhe nas nossas mínimas pobreza, né? Porque nós ainda não alcançamos essa pobreza espiritual e material que São Francisco tanto nos pede, né? Esse despir-se, esse ficar nu diante do Senhor, esse se entregar. Nós ainda estamos nesta caminhada de aprender como São Francisco, né? São Francisco, ele foi, segundo um escritor, José de Castro, depois de Cristo, ninguém se desdobrou mais para levar o amor, levantar essa bandeira do amor e da paz e da fraternidade quanto São Francisco. São Francisco, ele se assemelha a esse amor de Jesus Cristo, né? Porque ele se lançou nesse evangelho, ele se despiu, ele se entregou à pobreza. Não só à pobreza material, mas também ele se desfez de tudo aquilo que impedia de estar com Jesus Cristo. Toda arrogância, orgulho, mentira, soberba, né? Tudo quanto era pecado, São Francisco abominava. São Francisco, ele fazia de tudo para que não isso fizesse parte da vida dele. Porque ele queria viver esse amor pleno de Jesus Cristo. Ele se entregou plenamente a esse amor de Jesus Cristo, quando ele se viu tocado, quando ele se viu envolvido por esse amor de Jesus Cristo. São Francisco foi um jovem que teve tudo. Era um jovem rico, era um jovem que poderia fazer escolhas, como tantos hoje podem fazer escolha. E às vezes nós escolhemos aquilo que é mais fácil. O material, ele é mais fácil. O espiritual, não. O espiritual, ele demanda um esforço íntimo seu. Um esforço interior. Um esforço de você olhar para si mesmo e ver as suas fraquezas. E ver o que você tão precisa melhorar. E São Francisco, ele fez isso. Ele se voltou para o seu interior e viu o tanto que ele deveria mudar. Mas mudar não só para ele, mas sim para o próximo. São Francisco, ele teve esse olhar de mudar, não só para ele ficar melhor, não para ele ser o melhor, mas para que ele fosse o melhor para o próximo. Mas para que ele fosse o melhor de levar o evangelho para o irmão. E quando a gente fala pobreza, a gente tem que fazer uma distinção entre pobreza e miséria. São Francisco fazia isso. Nós somos pobres, todos nós somos pobres, mas existe a miséria, a miséria humana, que é aquela material onde o irmão, às vezes, busca um alimento numa lixeira. Onde o irmão busca um alimento na sobra que cai do prato. Na miséria daquela que não tem um canto para dormir, que não tem uma cama, não tem o teto. Onde a pessoa perde a sua dignidade humana. Era contra isso que São Francisco lutava, contra essa miséria humana. Ele amava a pobreza. São Francisco amava a pobreza. Não essa pobreza miserável, que descaracteriza o ser humano. Que torna o ser humano, muitas vezes, semelhante a um animal. E olha que São Francisco é amante da natureza, como Sebastião bem disse. O Sebastião colocou que São Francisco amava a natureza. E ele chamava a natureza de irmão. Irmão sol, irmão lua, irmão lobo. Tudo para São Francisco era irmão. Então, São Francisco, ele via aquilo que tinha de melhor no ser humano. São Francisco, ele buscava aquilo que o outro tinha para oferecer no momento. São Francisco, ele se doava. Então, hoje, nós vamos fazer essa entrega. Pedir a São Francisco, que ele derrame sobre cada um de nós, essa irmã pobreza. Como ele bem chamava. Irmã pobreza. Então, que ela possa recair sobre nós, no dia de hoje. Para que nós possamos estar mais próximo de Deus. Para que nós possamos sentir esse amor de Deus. Sentir essa presença de Deus na nossa vida. Que nós possamos saber olhar o irmão, assim como São Francisco olhava. Assim como São Francisco tinha aquele olhar de caridade. São Francisco, ele não tinha aquele olhar penoso. Ele tinha aquele olhar de caridade. Aquele olhar de se doar. De estender. De pegar o irmão e trazer até ele. Para que ele pudesse levar essas almas para Deus. Para que ele pudesse converter esses irmãos para Deus. Então, no dia de hoje, já vá fazendo os seus pedidos. Vá colocando na intenção do texto de São Francisco. O que você quer pedir para ele hoje? Qual a intenção? Qual o seu pedido para São Francisco hoje? Hoje eu quero colocar em especial. Que São Francisco, como amava a natureza. Eu vou colocar na intenção da nossa natureza. Semanas para trás aí, nós vimos na Europa. Como a natureza está mudando o calor que eles estão sentindo. Nunca passaram por um calor tão intenso como eles vivenciaram há uma semana atrás. E isso tudo tem mão do ser humano. Então, que nós possamos aprender como São Francisco a cuidar da nossa natureza. A cuidar das nascentes. A cuidar das árvores. A cuidar de todo ser vivo que existe na natureza. Porque ele foi feito para um propósito. E nós temos que respeitar esse propósito. Então, que nós possamos, nesta tarde, pedir a Deus. Para que nós possamos também cuidar da natureza. Quero colocar também na intenção a nossa comunidade, renascidos em Pentecostes. Pelo nosso pai fundador, padre Moacir Anastácio, pela saúde dele. Para que Deus possa conduzir ele sempre com a mão de Cristo sobre ele. Pelo nosso Papa Francisco, que também encontra tão debilitado na sua saúde. Para que Deus continue restaurando a sua saúde, lhe dando força. Pelas famílias do mundo inteiro. Pela paz no mundo inteiro. Essas são as nossas intenções de hoje. E você aí na sua casa, no seu trabalho, no ambiente onde você se encontra. Já vá colocando as suas intenções. Para que nós possamos rezar junto o texto de São Francisco. Então, juntos, vamos pegar o nosso texto e invocar a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob ponso filatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nesse primeiro mistério, eu quero colocar na intenção a sua família Eu quero colocar neste momento o seu pai, a sua mãe, os seus filhos Quero colocar o seu matrimônio Quero que São Francisco possa adentrar a sua casa Possa adentrar o seio da tua família E venha trazer a paz Que ele possa trazer a paz que tanto você busca no dia de hoje Essa paz que muitas vezes te deixa angustiada Que às vezes te afasta de Deus Mas São Francisco hoje está dizendo Que Jesus vai entrar na sua casa Que Jesus vai restaurar a sua família Então creia, meu irmão Creia que São Francisco, esse intercessor Tão fervoroso que foi Que pediu a Deus que lhe desse as estigmas Que Jesus sofreu na cruz Ele pediu para si Para que ele pudesse sentir esse amor Esse mesmo amor que Jesus se doou ao irmão Ele pediu E Deus lhe concedeu Então peça com fé Peça com fé a restauração da sua família no dia de hoje Rezemos Meu glorioso São Francisco Retrato vivo de Cristo Dai paz à minha alma E descanso ao meu coração Não me deixes morrer sem confissão Nas horas mais difíceis da minha vida Tenha misericórdia de mim Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Jesus Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Jesus Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes tão pobre E hoje és tão rico Me conceda esta graça Pelas cinco chagas de Cristo Ó Seráfico São Francisco de Assis Rogai por nós que recorremos a vós Ó Seráfico São Francisco de Assis Rogai por nós que recorremos a vós Rogai por nós Ó Seráfico São Francisco de Assis Para que eu seja digno de receber Esta graça de Cristo E alcançar a vida eterna Amém Meu glorioso São Francisco Retrato Vivo de Cristo Do segundo mistério Nós queremos colocar na intenção Do segundo mistério Você que está procurando um trabalho Você que neste momento Se encontra desempregado Que tem mandado currículos e mais currículos Você que tem batido Na porta de muitas empresas Para conseguir um emprego Neste dia São Francisco vai estar junto com você Batendo na porta Das empresas Das empresas Para que você se sinta digno Para que você se sinta digno Aquele pai Que está levando o alimento Até a mesa Para que você se sinta digno de estar levando o alimento para a mesa do seu filho. No dia de hoje, São Francisco caminha com você, caminha com Jesus Cristo. Ele pede a sua confiança, ele ainda pede a sua persistência para que você não desista, para que você não se desespere, para que você não enlouqueça. Essa é a palavra que me vem, para que você não enlouqueça. No dia de hoje, São Francisco, caminhando com Jesus Cristo, ele vai abrir portas para que você consiga esse trabalho, para que você consiga esse emprego, meu irmão. Meu glorioso São Francisco, retrato o vivo de Cristo, dai paz à minha alma e descansa ao meu coração. Não me deixes morrer sem confissão. Nas horas mais difíceis da minha vida, tenha misericórdia de mim. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Ó, seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós. Ó, seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, ó, seráfico São Francisco de Assis, para que eu seja digno de receber esta graça de Cristo e alcançar a vida eterna. Amém. No terceiro mistério, vamos contemplar sobre aquele mal que está afligindo o mundo inteiro, as doenças. Agora nós temos também essa varíola dos macacos, que Deus já possa, através de São Francisco, nos conceder a graça de que essa doença não se alace pelo nosso país. Por todos aqueles que ainda sofrem com a Covid-19, as sequelas desta doença, que Deus possa estar curando o seu corpo, a sua mente. E tudo aqui está sendo afetado pelas sequelas da Covid. Por você, meu irmão, minha irmã, que está à espera de uma consulta, que tanto se faz necessário em sua vida, que os governantes possam olhar melhor para a saúde, para que você, que está agora no hospital, possa ser atendido. O médico possa te examinar e te dar um remédio para aliviar a tua dor, para curar a tua doença. Vamos rezar nesta intenção. E também, todos aqueles que se encontram já internados no leito do hospital, que seja logo dado um diagnóstico para a sua cura, para que você volte para o seio da sua família, para que você volte para o seio do seu lar, que será a felicidade de todos, a quando um doente volta para casa. Você também, que hoje nós sofremos com essas doenças da alma, que Jesus possa vir neste momento nos curar de todas as doenças que nós trazemos na nossa árvore genealógica, materna e paterna. Que sejamos libertos dessas doenças, que sejamos curados dessas doenças, que chegam até nós e nós não sabemos por quem, nem por que chegou, mas Deus sabe. E Ele pode nos curar. Então, vamos pedir a intercessão de São Francisco para que tenhamos uma mente equilibrada, uma mente que não esteja sujeita a todos os ataques pelos quais passamos todos os dias. que a nossa mente seja humilde, que foi a de São Francisco, depois de sua conversão, então que nós também possamos pedir a conversão de cada um de nós a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu glorioso São Francisco, retrato vivo de Cristo, dai paz à minha alma e descanso ao meu coração. Não me deixes morrer sem confissão. Nas horas mais difíceis da minha vida, tenha misericórdia de mim. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Ó Seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, ó Seráfico São Francisco de Assis, para que eu seja digno de receber esta graça de Cristo e alcançar a vida eterna. Amém. No quarto mistério. No quarto mistério, nós vamos pedir pelo nosso país. Nós vamos pedir pelo nosso Brasil. nós vamos pedir para que nós possamos ser um país onde não tenha preconceito. São Francisco, ele não tinha preconceito de raça, de cor. Ele não diferenciava o pobre, ele não diferenciava o rico. Então, nesse dia de hoje, nós vamos pedir a São Francisco que dê a graça ao povo brasileiro que é visto aí por fora ser um povo acolhedor. Que é um povo que sabe acolher, que sabe receber. Então, que nós possamos, nesse dia de hoje, reafirmar isso. Para que leve para longe de nós toda a ignorância, toda a falta de amor, toda a falta de respeito para com o próximo, toda a desigualdade, tudo aquilo que distancia o irmão um do outro, tudo aquilo que não traz dignidade ao irmão. Peçamos também aos nossos, as pessoas que cuidam, que são que são responsáveis de dirigir as leis no nosso país. Eles possam dirigir essas leis com dignidade, com sabedoria. Para que eles aprovem leis a favor da vida. Que eles aprovem leis a favor do ser humano. Para que eles possam fazer esse Brasil exemplo para o mundo inteiro. Que esse é um país consagrado a Deus. Brasília é um país, ou, desculpa, é uma cidade consagrada a Deus. Essa terra aqui onde nós estamos pisando, aqui no centro de evangelização é uma terra santa. É uma terra santa. Então, que nós possamos ser agradecidos por essa terra, por esse chão que nos mantém firme. Esse país que Deus tem até agora nos acolhido com a paz com a paz sem guerra, mas precisamos melhorar no trato um com o outro. Menos violência para que nós possamos ser mais paciente com o outro. Para que nós possamos respeitar o tempo do outro. Para que os nossos governantes governem com sabedoria. Que os nossos representantes, eles pensem no povo para que eles pensem no melhor. Assim como São Francisco pensava. Assim como São Francisco ele fazia com que aquelas pessoas mais ricas vissem o coração de Jesus no outro. Vissem a pessoa de Jesus no outro. E quantos São Francisco converteu. Quantos ricos daquela época São Francisco converteu e trouxe para ele. e esse é o nosso papel, esse é o meu papel, esse é o seu papel, esse é o papel dos nossos governantes. É levar esse Cristo, esse Cristo que vive no outro, esse Cristo que agrada o outro. Meu glorioso São Francisco, retrato vivo de Cristo, dai paz à minha alma e descanso ao meu coração, não me deixes morrer sem confissão, nas horas mais difíceis da minha vida, tenha misericórdia de mim, meu glorioso São Francisco, desculpa, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, meu glorioso São Francisco, já que fostes tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo, ó seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós, ó seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós, rogai por nós, ó seráfico São Francisco de Assis, para que eu seja digno de receber esta graça de Cristo e alcançar a vida eterna, amém. Agradecer a Deus por tudo aquilo que foi colocado nesse santo texto para que nossos pedidos que já estão no colo de Jesus sejam atendidos, você que está aí pedindo por sua família como foi rezado aqui pelos relacionamentos por nossos políticos por aqueles que fazem a lei pelos doentes pela natureza nós estamos muito difícil aqui no centro-oeste com queimadas falta de chuva é a natureza que está gemendo as dores que nós mesmos estamos destruindo vamos pedir a misericórdia de Deus sobre cada um de nós sobre os nossos pecados sobre as nossas falhas sobre as nossas culpas para que nós possamos nos arrepender daquilo que não fizemos pelo outro por nós mesmo por aquilo que fizemos de mal para o outro e por nós mesmos que Deus possa abrir a nossa mente os nossos olhos da alma para que possamos enxergar onde estamos errando para que o nosso mundo seja melhor para que eu mude para que eu mude e não tente mudar o outro para que eu mude e mude o mundo para que eu tenha essa humildade de reconhecer que sou um pecador e que preciso de conversão e que a minha conversão também pode trazer muitos também para junto de Cristo assim como São Francisco que carregava também muitos amigos antes de conhecer a Jesus e passou a trazer muitos amigos e conheceu a Jesus ele carregou entregou porque foi humilde foi humilhado mas ele mudou e mudando trouxe muitos com ele que nós também possamos mudar as nossas atitudes o nosso pensamento que nós também possamos enxergar no outro um novo Jesus Cristo ele sendo pobre ou rico sendo bonito ou feio sendo alto ou baixo que nós possamos agora enxergar no próximo um Jesus meu glorioso São Francisco retrato vivo de Cristo dai paz a minha alma e descanso ao meu coração não me deixes morrer sem confissão nas horas mais difíceis da minha vida tenha misericórdia de mim meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo meu glorioso São Francisco já que fostes tão pobre e hoje és tão rico me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo ó Seráfico São Francisco de Assis rogai por nós que recorremos a vós ó Seráfico São Francisco de Assis rogai por nós que recorremos a vós rogai por nós ó Seráfico São Francisco de Assis para que eu seja digno de receber esta graça de Cristo e alcançar a vida eterna Amém Lembrai-vos meu glorioso São Francisco que nunca se ouviu dizer que quem tivesse recorrido e implorado vosso socorro tenha sido por vós desamparado animado de tal confiança venho e recorro a vós e me prosto a vossos pés pedindo a Deus o perdão dos meus pecados ó Seráfico São Francisco pelas cinco chagas de Cristo que Deus Pai ouça as minhas preces por vossa intercessão Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meus irmãos e minhas irmãs nós estamos aqui no centro de evangelização rezando esse texto de São Francisco juntamente com vocês aqui em Brasília no Distrito Federal na sede da Comunidade Renascida em Pentecoste e terra de Nossa Senhora da Primavera você pode ajudar a nossa comunidade através do Banco Itaú através do Banco do Brasil através da Caixa Econômica nós temos aí tem aí já na tela as agências onde você pode nos ajudar você também pode nos nos doar através de PIX tem aí o nosso PIX o número onde você pode nos doar também a Associação de Fieis Renascidos em Pentecostes também nos tem temos o QR Code que você pode acessar e pode nos auxiliar você pode também fazer a sua doação pelo nosso site em www.renascidospentecostes.com ajude essa comunidade para que nós possamos levar ao mundo ao mundo inteiro esse carisma esse carisma renascidos em Pentecostes aquele que foi aquele que foi revelado ao padre Moacir Anastásio para que nós pudéssemos levar ao mundo inteiro essa evangelização que nós possamos através desses meios de comunicação alcançar aqueles irmãos mais distante aqueles irmãos que às vezes não tem uma paróquia não tem uma igreja não tem uma comunidade próxima às vezes só tem esse meio e nós estamos aqui pedindo o seu auxílio então nós te agradecemos e nós encerramos neste momento sim antes desse encerramento também quero te convidar para que venha missas aqui na quarta-feira missa de libertação e na quinta-feira missa de cura e aos domingos às nove horas da manhã que você venha e traga mais alguém para ser curado para ser liberto de tudo aquilo que vocês e que eu e que nós precisamos ser curados milagres e prodígios tem sido realizado aqui na quarta-feira e na quinta-feira eu te convido que você venha participar conosco teremos também né Sebastião o seminário de vida no Espírito Santo que vai acontecer vai iniciar dia 14 agora dia agosto ainda está em tempo de você fazer a sua inscrição é só ligar aqui para nós e nós e você faz a sua inscrição sim no dia das missas nós temos pessoas também aqui que estão fazendo recebendo a sua inscrição então participe conosco participe dessa comunidade que ela foi dada a Deus a cada um de nós nós agradecemos a sua participação e nós estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém e do Espírito Santo do Pai e do Espírito Santo que a gente que a gente